E o Governo está a preparar o país para a introdução de carros elétricos e ontem aprovou em Conselho de Ministros um projeto de resolução que vai preparar a mobilidade elétrica sustentável. Da reunião de ontem do Conselho de Ministros foi também aprovado o diploma que estabelece o regime jurídico que estabelece sistemas judiciais de avaliação de desempenho, inspeção e classificação dos oficiais de justiça das secretarias judiciais do Ministério Público. O objetivo é avaliar o trabalho dos oficiais de justiça com um sistema de desempenho e avaliação justo. O Instituto Nacional de Estatísticas informou que o volume de negócios em serviços não financeiros aumentou 5,5%, sendo as maiores contribuições dadas pelas secções de comércio a grosso, a reparação de veículos automóveis e motociclos e alojamento e restauração. Perante esses dados, hoje em conferência de imprensa, o secretário-geral do MPD disse que o país está melhor, com mais emprego, mais rendimento e mais negócios. Satisfação do MPD com os últimos dados do INE. Para o secretário-geral do MPD, partido que sustenta o governo, estes dados revelam uma tendência positiva, pelo que há razões para o otimismo. Este primeiro trimestre é mais um trimestre, é a consolidação de vários indicadores que têm estado a aumentar, nomeadamente os indicadores que eu fiz referência, o indicador de confiança, o indicador de clima económico, o nível de crescimento da economia, o nível de confiança dos operadores económicos, o aumento de investimentos privados, a melhoria e o aumento de empresas ativas. Tudo isto tem estado a se verificar nos anteriores trimestres. No ano de 2017 houve um aumento em todos estes critérios, em todos estes indicadores, de forma consistente. O MPD aproveitou estes dados do INE para lançar farpas ao PICV, desafiando o maior partido da oposição a reconhecer os bons resultados alcançados na economia. O PICV basicamente tem estado a tentar diminuir os ganhos que o país tem estado a fazer. É preciso realçar, conforme eu disse há pouco, são ganhos estruturais e não conjunturais, são ganhos que vêm desde o final mesmo de 2016 e que efetivamente estão a dar melhores condições aos cavo-verdianos, segundo os próprios dados do INE. No entanto, o MPD reconhece que ainda falta muito por fazer para se cumprir tudo aquilo que prometeu os cavo-verdianos e justifica-se com o estado da economia em que encontrou o país. Vimos de uma situação efetivamente de estagnação da economia, em que na última legislatura o crescimento médio foi de 1%, mas é certo também que ao nível da camada jovem a taxa de desemprego diminuiu de 42% para 31% segundo os dados do INE. Claramente que há um grande trabalho ainda a ser feito, estamos cientes disso, mas estamos confiantes que iremos efetivamente no final da legislatura ter menos jovens nessa situação de desemprego ou a fazer estágios profissionais ou outros que não têm rendimento. A fechar a conferência de imprensa, o secretário-geral do MPD reter os esforços do governo na construção de um país melhor para todos.